Sejam todos muito bem-vindos à primeira Semana Internacional da Segurança do Paciente. Hoje um dia mais do que especial. Nós estamos no Dia Mundial da Segurança do Paciente, então é o nosso último dia aqui e um dia mais do que especial. Começarei a nossa abertura falando o nosso pequeno manifesto. O segundo Anuário de Segurança Hospitalar Brasileiro de 2018 estima que mais de 230 mil brasileiros morrem anualmente em função de eventos adversos nos hospitais brasileiros. Internacionalmente, a Patient Safety Movement Foundation estima que em todo o mundo 4,8 milhões de pessoas morrem anualmente por eventos potencialmente evitados. A Organização Mundial da Saúde definiu segurança do paciente como a redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável. Com o objetivo de estabelecer ações práticas para lidar com este tema tão urgente e irrelevante, a OMS aprovou recentemente o Plano Global para a Segurança do Paciente 2021-2030, visando eliminar danos evitáveis aos pacientes durante a sua assistência em saúde. A tão falada disrupção no mercado de saúde passa necessariamente pela revisão dos nossos processos assistenciais com um foco no trabalho em equipe, priorizando a segurança do paciente como pilar essencial. A Safety for Me, desde a sua fundação, se compromete a criar uma grande comunidade em torno do tema, trabalhando com a missão de ouvir os pacientes para transformar o cuidado. Nosso propósito, segurança do paciente, em primeiro lugar, é o que nos movimenta. Temos muito orgulho de receber vocês na primeira Semana Internacional da Segurança do Paciente, Safety for Me, ainda mais nesse dia tão especial. Nosso quinto dia da semana, nós iremos falar sobre liderança e inovação como estímulo e impulso para a segurança do paciente. Esse evento não seria possível sem o apoio dos nossos patrocinadores. Então, Salvador, por favor, a gente vai passar um vídeo preparado especialmente pela Sandoz para a nossa semana. Com 20 anos de experiência, os medicamentos biosimilares da Sandoz estão em 100 países e têm mais de 530 milhões de pacientes. Todas essas pessoas formam uma rede que depende da eficiência e confiança nos nossos produtos. Se preocupar com a segurança de um paciente é cuidar para que ele também se sinta seguro. E para reafirmar o controle de qualidade dos nossos produtos, contamos com a farmacovigilância de forma contínua. Isso significa detectar, avaliar, compreender e prevenir eventos adversos com os medicamentos. Nosso plano de gerenciamento de risco descreve a rotina de farmacovigilância e outras ações de segurança. A Sandoz está presente nesse compromisso com um claro objetivo. Prolongar a vida do paciente com qualidade e segurança. O paciente seguro é aquele que pode confiar no seu tratamento. Obrigada, Salvador. Eu não posso deixar de falar também sobre os nossos grandes apoiadores para que essa semana fosse possível. Então, o nosso agradecimento especial também à ONA e à Patient Centristic Consulting. Vou começar a nossa semana, então, apresentando para vocês a Marlene Santos. A Marlene é enfermeira, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Unifesp São Paulo, mestre em Gestão e Informática em Saúde. possui diversos MBAs e especializações e formações em coaching. Ela é habilitada pelo Conselho Federal de Administração e hoje atua como gerente de recursos humanos, desculpa, gerente de recursos próprios no Hospital Unimed Poços de Caldas e vai nos contar um pouquinho da experiência da Unimed Poços de Caldas com o tema Liderança e Inovação. Marlene, é uma honra para nós te ter aqui conosco. Eu te passo a palavra e o palco é teu. Boa tarde a todos. Espero que vocês me ouçam bem. É um imenso prazer para nós aqui da Unimed Poços participar desse evento magnífico promovido pela Safety for Me. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo o doutor Salvador e todo o seu time pela organização e realização deste evento. quero também na pessoa do doutor Odilon, nosso diretor-presidente, doutor Júlio Baldus, nosso diretor aqui do hospital, agradecer de forma muito especial toda a alta direção e todo o nosso time aqui da Unimed Poços que confiaram a mim a grande missão de representá-los. Eu destaco ainda que, para mim, é uma honra estar aqui e uma imensa responsabilidade encerrar essa semana de tão intenso aprendizado. Foi para nós uma transformação e, com certeza, todos nós saímos dessa semana muito mais preocupados e engajados com a segurança do paciente. Eu vou compartilhar a minha tela. Então, essa sou eu, meu currículo que já foi apresentado. Essa é a foto que mostrei da nossa cidade de Poços de Caldas, uma cidade mineira, né, que é localizada no sul do estado. É uma cidade conhecida tradicionalmente pela sua beleza e qualidade de vida e é considerada uma das melhores cidades aí para se viver. Essa é a nossa Unimed de Poços. É uma cooperativa médica fundada em dezembro de 1991 por um grupo visionário de médicos. Hoje nós estamos com aproximadamente 36 mil beneficiários, 262 médicos cooperados e um hospital próprio que é referência pela qualidade de atendimento à baixa média e alta complexidade. Essa é a nossa ideologia organizacional e aqui eu destaco que a segurança do paciente ela é um tema prioritário para nós aqui na Unimed de Poços. É um tema que nós tratamos dentro das nossas estratégias e damos, né, contemplamos o tema segurança do paciente dentro dos nossos valores que são o respeito à vida, a inovação tecnológica, o trabalho digno, a ética e transparência, a valorização do médico cooperado e o cuidado centrado ao paciente. Essa é uma visão panorâmica do nosso complexo que contempla tanto o nosso hospital quanto a sede da operadora. Aqui são algumas das nossas conquistas. O nosso hospital, ele é acreditado pleno pela ONU. A operadora também possui certificação ISO 2015 e RN277. Nós compomos a rede de hospitais sentinela da Anvisa. Também possuímos selo ouro de governança e sustentabilidade, selo prata de excelência em gestão e selo ouro de excelência educacional. E pelo terceiro ano consecutivo, nós recebemos o certificado de alta conformidade com os padrões da segurança direcionados pela Anvisa. Todas essas conquistas, elas nos causam muito orgulho, com certeza, e remete às nossas lideranças uma grande responsabilidade, não só em manter todo esse padrão de qualidade e reconhecimento, mas especialmente de continuar evoluindo sempre e melhorando cada vez mais a jornada do nosso cliente, do nosso paciente. E agora, adentrando ao tema que nos foi proposto para encerrar essa semana, falar um pouco do papel do líder dentro da segurança do paciente. É um grande desafio, né? A liderança em si, ela é um desafio e aliar a liderança em prol da segurança do paciente também. Eu começo a minha fala destacando esse trabalho publicado em 2020, onde os autores, né, destacam que o papel do líder é articular normas atitudinais e comportamentais que criam valor para os pacientes, os profissionais de saúde e para a organização, em fim, de proteger e melhorar contra os riscos. Eles ainda destacam que o líder tem a missão de extrair o melhor de cada pessoa e perceber e estimular as competências que nelas se destacam em prol de agregar cada vez mais valor ao time. Desdobrando o papel do líder na segurança do paciente, eu trago esse trabalho que é maravilhoso do IHI, que foi publicado em 2017, onde eles propõem que para que as instituições, né, possam reduzir os seus eventos causados, seus danos causados pelos eventos, as instituições precisam desenvolver seus líderes em prol de ter uma visão clara e compartilhada com o seu time, atuar com confiança, respeito e inclusão, engajar cada vez mais a alta direção, desenvolver outros líderes, apoiar uma cultura justa e alinhar o comportamento do time. E ainda nessa linha, trazendo um pouco para a minha experiência enquanto líder, para os meus desafios diários aqui dentro do hospital, eu ouso acrescentar que o papel do líder, ele também se contempla em promover um ambiente de trabalho positivo, transparente, confiável e inclusivo, apoiar e estabelecer a segurança psicológica, garantindo uma liberdade de expressão para todo o time, estabelecer comportamentos esperados e corrigir os comportamentos indesejáveis, apoiar um sistema de aprendizagem com foco na segurança, reconhecer as boas atitudes e pontos fortes do time, ser acessível e um bom ouvinte, promover e gerenciar recursos diversos, encorajar e recompensar a cultura justa e a justiça organizacional, praticar e facilitar a humildade cultural, entendendo que a todo momento nós estamos aprendendo, e envolver e comprometer cada vez mais a diretoria, a alta direção em prol da segurança do paciente. E aqui eu destaco outros dois trabalhos que corroboram com essa ideia. Esse trabalho publicado em 2017, os autores destacam que os líderes que promovem um clima organizacional positivo contribuem para maior satisfação profissional entre os funcionários, a redução de burnout, menos erros assistenciais e uma melhor cultura de segurança geral. Esse outro trabalho publicado em 2020 destaca que os líderes que promovem um ambiente de trabalho positivo e coeso geram confiança entre os profissionais e a equipe e estabelecem segurança psicológica para os funcionários. Esses mesmos autores destacam que para que os líderes sejam efetivos, eles precisam desenvolver uma comunicação efetiva, articular metas e objetivos, precisam ser colaborativos, precisam ter experiência suficiente para que possam subsidiar suas tomadas de decisões e ter adaptabilidade, buscando inovação e melhoria de processos. Remetendo todos esses conceitos para a Unimed e Postos, nós aqui trabalhamos e desenvolvemos fortemente a nossa liderança em prol das pessoas, centralizando as pessoas e entendendo que somente por meio das pessoas nós podemos continuar crescendo, evoluindo e nos sustentando. E assim, por meio de uma inquietude incessante, um desejo de inovação sempre, apoiados por uma forte cultura de segurança, entendendo a necessidade de dar voz aos nossos pacientes, a nossa família e engajá-los também no cuidado, aproveitando o engajamento do nosso time que é muito grande e o apoio incondicional da nossa alta direção, nós temos conseguido aliar a liderança à inovação em prol da segurança do paciente. E aqui eu compartilho com todos algumas das nossas principais ações que têm sido feitas nesse último período. Nós, né, estamos aí caminhando com a implementação da filosofia Lean Health Care no fluxo da nossa cadeia terapêutica. Escolhemos esse processo para começar porque entendemos que o fluxo da cadeia terapêutica ele é muito crítico para a segurança do paciente e, sendo assim, nós precisamos que esse processo seja cada vez mais seguro, enxuto e eficiente. Também iniciamos o nosso projeto de saúde baseada em valor pela metodologia do TRIP-UAEM e hoje nós conseguimos enxergar resultados do TRIP-UAEM na nossa linha de cuidado da bariátrica e da ortopedia que são especialidades que representam o nosso perfil epidemiológico aqui no hospital. Fizemos um forte investimento na formação e capacitação das nossas lideranças, implementamos o nosso round estratégico e hoje aqui no hospital todos os dias as lideranças se reúnem de manhã para alinhar as estratégias do dia em prol do paciente, em prol da qualidade e da segurança. Implementamos também a nossa árvore do recado do bem, foi uma forma que nós vimos de levar aos nossos profissionais uma mensagem de apoio, de carinho, de compaixão, especialmente no período de pandemia que foi um cenário muito crítico aqui para nós e para o mundo. Implementamos o discloser e o nosso protocolo de atendimento à segunda vítima de eventos indesejáveis, fizemos também um investimento em um VI para que a gente tivesse mais facilidade na gestão dos nossos dados e informação, implementamos o nosso laboratório de inovação, fortalecemos a gestão dos nossos protocolos clínicos de segurança e as nossas linhas de cuidado e hoje nós temos aqui no hospital aproximadamente 30 protocolos gerenciados, isso nos enche de orgulho, adotamos o SBAR como uma ferramenta de comunicação assistencial e informatizamos os nossos registros anestésicos por meio do AXREG que é um aplicativo do Anestec. E também, claro, algo que para nós tem sido uma alegria diária e tem nos ajudado muito a melhorar a nossa segurança aqui dentro do hospital, esse ano movidos aí pelo desejo de engajar o paciente, de dar voz para ele, de transformar o nosso cuidado aqui no hospital. Nós firmamos uma parceria aí que tem sido uma alegria para nós com a Safety for Me e tem sido diariamente para nós uma ferramenta inovadora e proativa e nos apoiado muito na segurança do paciente. É também para a gente uma importante barreira para evitar a ocorrência dos eventos indesejáveis. Funciona e isso é fato mesmo, a gente percebe que ele é um grande facilitador da comunicação entre o paciente, a família e a equipe. Foi também uma forma de respondermos positivamente ao engajamento do nosso time e a cultura de segurança institucional e, claro, com certeza tem agregado muito valor na percepção do paciente, da família e dos nossos profissionais também. Na implementação do Safety for Me nós realizamos a nossa semana de segurança do paciente, foram cinco dias de intensas discussões e divulgação das metas de segurança do paciente, nós tivemos a participação ativa da alta direção, tivemos uma participação média de 195 colaboradores por dia, foi um momento muito forte de integração do time e interface entre os nossos processos, foi também uma oportunidade única da gente desdobrar as nossas ações que são realizadas em prol da segurança do paciente, conseguimos envolver o nosso corpo clínico e o melhor de tudo foi ver a motivação e o engajamento do nosso time. Aqui eu compartilho algumas imagens da nossa semana, nós tivemos a participação, o apoio e a mediação do doutor Salvador em todos os nossos dias, abrilhentando as nossas discussões, aqui eu compartilho também alguns resultados que para nós são muito importantes, né, nós em 2020 fizemos uma pesquisa de cultura de segurança aqui dentro do hospital, tivemos uma participação muito bacana, uma adesão em torno de 75% dos nossos profissionais e um resultado que já nos deixou muito contentes na época, atingindo aí uma cultura de 72% positiva dentro do hospital. Em 2021, nós repetimos essa pesquisa, também alcançamos uma adesão muito boa dos nossos profissionais e um resultado melhor ainda, né, representando para nós aí 89% de uma cultura positiva, nos colocando numa zona de excelência. compartilho também os dados da gestão dos nossos protocolos, porque é um resultado que é fruto de muito trabalho, só quem faz gestão de protocolos dentro dos hospitais é que sabe o quanto que é desafiador a gente conseguir aproximadamente aí 91% de adesão aos nossos marcadores e hoje a gente, depois de muito trabalho, a gente consegue enxergar isso e 95% de efetividade dos nossos protocolos. Outro resultado que para nós também representa, né, que estamos no caminho certo em prol da segurança do paciente é a redução de 11,2% dos nossos níveis de riscos, né, isso baseado na nossa análise das matrizes de risco que a gente realiza anualmente. E por último, um dado que para nós é uma vitória, né, em 2019 nós tínhamos um cenário crítico em relação aos eventos decorrente de quebra de processos e aí nós disparamos um conjunto de ações, colocamos isso dentro das nossas metas estratégicas, tivemos o engajamento de todo o nosso time e 2021 nós conseguimos aí um resultado fantástico, uma redução de aproximadamente 60% dos nossos eventos decorrente de quebra de processo. Isso porque nós estávamos, né, primeiro semestre para nós aqui na Unimed de Pós foi o pior cenário da pandemia. Então, esse é um resultado que para a gente sinaliza uma grande vitória. Aqui eu compartilho o nosso NPS da segurança, né, que é algo que a Safety for Me tem nos entregado. Nós implementamos a ferramenta em junho, foi um mês de aprendizado, de estruturação da ferramenta, de disseminação para o time e agosto, julho e agosto nós conseguimos dados já, né, e ficamos muito felizes quando nós olhamos para o nosso NPS de 74 e mais felizes ainda quando a gente desdobra isso para cada meta de segurança, né, e aí a gente, esse resultado para nós, ele concretiza que as nossas ações estão dando certo, que nós estamos no caminho certo e o melhor de tudo que o nosso paciente está percebendo isso, ele se sente seguro aqui dentro do hospital. E claro, como bem colocado ontem pela Kelly e pela Nancy na discussão delas, a segurança e a experiência elas andam juntas, né, é impossível separá-las e como, quando a gente melhora a percepção de segurança do paciente, automaticamente nós estamos melhorando a experiência deles. E aí nós temos aqui no hospital um escritório de experiência do paciente também, né, isso tudo, esses resultados nos encorajou a melhorar cada vez mais e esse ano nós instituímos um questionário para individualizar e personalizar o nosso cuidado. Adotamos, né, ampliamos também o nosso uso de um quadro de envolvimento, é um quadro que nós temos da Beira Leito que funciona como uma ferramenta de envolvimento e integração do paciente, da família com a equipe. nós temos também uma visita social que é realizada pela nossa enfermeira Andréa e pela nossa assistente social Amadalena que tem como intuito identificar de forma precoce as necessidades do paciente e tentar resolvê-las. Implementamos o nosso NPS de experiência do paciente, implementamos o NPS de segurança pela Safety for Me e fortalecemos ainda mais o nosso NPS geral. Aqui eu compartilho de forma breve, que eu imagino que o meu tempo está aí já se esgotando, algumas ações que nós temos feito aqui no hospital em relação à experiência, né, nós meio que fazemos tudo aqui que pode melhorar a experiência do paciente, já fizemos, fazemos comemoração de todas as datas, temos momento musical, esse ano fizemos um jantar romântico para comemorar um noivado que nós tivemos aqui no hospital, mandamos mensagens de carinho e acolhimento para os pacientes na refeição, especialmente aqueles isolados, fizemos casamentos aqui no hospital, nós já tivemos dois casamentos, inclusive a semana passada nós tivemos um casamento com direito a padre, buquê, inclusive marcha no oficial, foi um momento lindo, né, que a gente se envolve, fica todo mundo muito feliz, permitimos a entrada de animais de estimação e esse ano algo que foi muito comovente para nós, né, foram as nossas altas dos pacientes de covid, eram sempre momentos, assim, de muita emoção que simbolizava sempre uma vitória, não só do paciente, mas de toda a equipe. E aí, caminhando para o fim, né, eu deixo aqui os nossos próximos passos, a gente caminha para otimizar cada vez mais o uso da ferramenta, né, a gente quer que ela esteja cada vez mais desenhada para a nossa necessidade, e aqui eu preciso destacar o apoio do doutor Salvador em sempre nos ouvir, em sempre estar disposto a melhorar o que a gente pontua e fazer com que ela fique cada vez mais ajustada à nossa necessidade. nós precisamos também ainda fortalecer muito o engajamento do nosso paciente no uso do aplicativo, especialmente para que ele conclua a trilha de segurança do paciente, hoje a gente percebe que muitos desistem pelo caminho, né, precisamos divulgar esses resultados para a sociedade, contar para a sociedade o que é que nós estamos fazendo aqui em prol da segurança do paciente, nós estamos fazendo muito, então, a gente tem muita oportunidade para trabalhar essa divulgação, temos um interesse e um desejo enorme de trabalhar todas as nossas pesquisas de satisfação dentro de uma única ferramenta, que será a Safety for Me, hoje nós temos um outro sistema que faz a nossa pesquisa geral, o nosso MPS geral, e é um desejo que a gente consiga unificar isso dentro do Safety for Me, e claro, é muito oportuno que a gente expanda o uso dessa ferramenta para a operadora, hoje ela é utilizada somente aqui dentro do hospital, e o próximo passo nosso aí é expandir o uso para a operadora. E aqui eu concluo a minha fala, com um trecho de um livro de liderança que eu gosto muito, e que para mim faz muito sentido, faz muito sentido para o meu estilo de liderança, e eu espero que faça muito sentido para todos os líderes que estão aqui, eu realmente acredito que a liderança é um assunto do coração, que os verdadeiros líderes, eles põem o coração em suas ocupações, e suas ocupações no coração, amam o que fazem e apaixonam-se pela liderança, pelas pessoas que fazem o trabalho e pelo que as empresas produzem, e por quem as prestigia usando seus produtos e serviços. Demonstram seu apreço dando atenção às pessoas, compartilhando de suas histórias de sucesso e fazendo-se sentirem importantes e especiais. Os líderes exemplares, eles são positivos e otimistas, por isso geram uma sinergia emocional que possibilita que os demais prosperem. é isso que eu queria e compartilhei com todos. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para a Carol passar um vídeo que o doutor Odilon fez para apoiar a divulgação da nossa participação aqui hoje. Carol, por favor. A segurança do paciente sempre foi uma prioridade para todos que fazem parte do Hospital Unimed Postos. Não por acaso, somos reconhecidos pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como um hospital de alta conformidade, ou seja, com alto desempenho em cada um dos indicadores de estrutura e processos avaliados. Entre as diversas medidas que o Hospital Unimed Postos vem adotando, objetivando a prevenção de risco e a segurança do paciente, eu destaco a mais recente delas, que foi a adoção do Safety for Me. Trata-se de um aplicativo que usa o recurso de gamificação para ensinar o paciente a identificar as rotinas de segurança, facilitar sua interação com o hospital por meio de um chat e estimular a avaliação dos serviços prestados por cada um dos profissionais visando a melhoria contínua. Através do aplicativo Safety for Me, o paciente monitora sua própria segurança, nos ajudando a manter o nível de excelência na prestação do atendimento, nos alertando sempre que algo estiver fora do protocolo. Apesar do pouco tempo de implantação, os resultados obtidos pelo Hospital Unimed Postos com o Safety for Me têm sido tão excepcionais que chamaram a atenção do próprio criador do aplicativo a ponto de nos convidar para contar nossa experiência na Semana Internacional da Segurança do Paciente que está ocorrendo de 13 a 17 de setembro. Um evento que, como o próprio nome diz, é internacional e tem como foco palestras com convidados especiais e apresentação de cases de sucesso sobre a segurança do paciente. Na ocasião, nossa companheira Marlene Santos, gerente do Hospital Unimed Postos, relatará a nossa experiência. Tal participação nos enche, evidentemente, de muito orgulho. Afinal, é mais um reconhecimento, dessa vez internacional, da reputação do Hospital Unimed Postos como uma referência em segurança do paciente. Mais do que isso, é o reconhecimento de que são vocês cooperados e colaboradores que verdadeiramente fazem da cultura da segurança uma marca registrada do Hospital Unimed Postos e que torna a jornada do cliente em nossas instalações uma experiência que sempre excede as melhores expectativas. Isso porque, sem o engajamento de todos, sem exceção, não teríamos conseguido resultados tão expressivos em tão pouco tempo. portanto, sexta-feira, quando a Marlene estiver finalizando sua apresentação na Semana Internacional da Segurança do Paciente, tenham consciência de que os aplausos serão para cada um de vocês. Parabéns! ensai elogios para ti. Tu me escutou agora? Meu microfone falhou, mas agora deu para mim. Eu fico vendo desde antes de a gente entrar com o vídeo, o quão o depoimento das pessoas e todas as palmas aqui para ti e para o teu time. Carol, para nós aqui é uma imensa honra, uma alegria. Eu fico até emocionada com toda essa reação, mas esse time nosso aqui, ele é muito forte, viu? São pessoas especiais e para mim é um orgulho liderá-los, representá-los. Eu fico emocionada com tudo isso. uma verdadeira líder. Depois dessa, eu acho que eu não tenho mais, não tenho nem pergunta para te fazer, Marlene. Eu quero só dar visibilidade de, eu falei isso antes da nossa palestra e quero dizer agora também, gravando, de que a gente escolheu o case da Unimed Postos de Caldas porque a gente viu na prática, nas reuniões que a gente fez, o quanto a liderança inspiradora está no dia a dia da instituição. Então, eu, pelo adiantado da hora, eu quero te agradecer e sei que se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode entrar em contato contigo, né, Marlene? Estou, já estou fazendo as conexões aqui. Com certeza, Carol. Com certeza, no último slide tem meu contato e depois também isso pode ficar disponível. Agradeço novamente a oportunidade, peço desculpas aí por invadir um pouquinho o tempo, mas eu não podia deixar de trazer tanta coisa boa e para nós é uma alegria imensa para a Unimed Postos, para mim, pessoalmente, poder compartilhar tudo isso com vocês. E nós agradecemos muito o convite. Muito obrigada, obrigada por estar aqui conosco. Eu passo a palavra para o Salvador, então, CEO da Safety for Me, pós-doutor em segurança do paciente pela San Diego State University, que vai dar sequência à nossa sessão de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Carol. Que exemplo inspirador no nosso pilar hoje, no nosso dia sobre liderança e inovação. Que exemplo inspirador da Unimed Postos, da Marlene, do Adlon, enfim, do Júlio, de todos os colegas, muito, muito legal. E eu, nesse dia que a gente celebra, o Dia Mundial pela Segurança do Paciente, eu vou contar uma pequena história para poder apresentar os nossos dois próximos convidados, que é o doutor Bly e a doutora Allison. Eu, quando comecei a estudar mais profundamente Segurança do Paciente, uma das primeiras coisas que a gente entende é que nós, médicos, temos uma fragilidade bastante importante em relação a saber sobre o cuidado. A gente é muito bom de fazer diagnósticos, de prescrever tratamentos, de fazer procedimentos, mas a gente tem, sim, que aprender muito com os nossos colegas enfermeiros e com as outras profissões de saúde, porque Segurança do Paciente ela é multiprofissional. Então, uma das primeiras coisas que eu entendo que é importante para que a gente realmente trabalhe Segurança do Paciente é essa quebra das barreiras entre as profissões. E eu resolvi fazer isso, então, de uma maneira muito prática na minha vida. Eu me mudei aqui para os Estados Unidos, para San Diego, onde eu estou morando, para fazer um curso de pós-doutorado na Escola de Enfermagem da San Diego State, onde eu conheci o doutor Philip Greiner, que é o enfermeiro, diretor, era o ex-diretor da Escola de Enfermagem. Tivemos uma relação maravilhosa e, através dele, eu conheci, então, o doutor Michael Bly. O doutor Michael Bly, ele é natural de Wisconsin, ocupou vários cargos clínicos, consultivos, nos serviços acadêmicos, liderança associativa, palestrou internacionalmente em vários lugares, e ele destaca quatro contribuições muito significativas na sua carreira. O seu engajamento como um dos cinco enfermeiros da comissão que escreveu o relatório seminal The Future of Nursing, Leader Charge, Health Advancement, publicado no Institute of Medicine. O outro foi Wisdom at Art, que é The Importance of the Oldest and Experienced Nurse in the Workplace, publicada pela Robert Wood Johnson Foundation. O Men in Nursing, Understanding the Challenges that Men Face in the Predominantly Female Profession, e o Analysis of the Nursing Workforce Crisis, A Call to Action, ambos últimos publicados pelo American Journal of Nursing. Ele tem múltiplos diplomas, ele é doutor pela Midwestern School e foi bolsista nos programas executivos de enfermagem da Robert Wood Johnson, pela Wharton School na Universidade da Pensilvânia. E atualmente, ele é o nosso diretor do Langston Center for Innovation on Quality and Safety. E eu fiz um contato com ele e nós nos aproximamos muito e foi através dele que eu conheci a nossa segunda convidada de hoje, que é a doutora Alison Montpetit. Ela também é enfermeira, certificada pela Nursing Professional Development, ocupa atualmente o cargo de diretora de enfermagem de excelência clínica no sistema de saúde da VCU, que é o sistema de saúde da Virgínia, atuou como diretora do programa de pesquisa em enfermagem e inovação, foi também enfermeira clínica no Departamento de Emergência de Adultos da VCU e professora assistente no Departamento de Saúde de Adultos e Sistema de Enfermagem na Escola de Enfermagem do VCU. Ela também é doutora, recebeu seu PhD em enfermagem de adultos pela Universidade de South Florida e um BS, um bacharelado pela Enfermagem de Enfermagem na Universidade de Norte Carolina. É um prazer receber vocês dois aqui, é uma alegria. Eu tenho aprendido muito com vocês, tem sido uma convivência muito, muito profícua, muito proveitosa e espero que a gente possa estar trocando informações nos próximos momentos com a nossa audiência. Obrigado pela presença de vocês, Dr. Blight e Dr. Allison. Good afternoon. Boa tarde, I believe is how you say it in Portuguese. we are thrilled to be here representing a perspective from the United States and I love the fact that we are able to build an international network with our colleagues in Brazil. Marlena, you surely represent your hospital in a beautiful way and did an outstanding job in your presentation. You are also making your doctoral program very proud and so we wish you much success as you move toward completing your PhD studies and to Salvador who is one of the most collaborative spirits that I have had the pleasure to encounter over time. We are so fortunate to have made those connections happen and I look forward to continuing to support you in the work that you're doing. I have long believed that the voice of the patient is too seldom heard. I have always said that health care providers are very patient not centered because I liken that to how we develop our processes but we are patient sensitive and so I think there is a difference between being patient sensitive and patient centered and the product that you've developed is truly patient centered it is a way for people to communicate in real time what their experience is about and what that does is give us the opportunity to address patient concerns to hear the patient and to continue to strive to make that experience the best that it can be for too long we haven't listened in a way that is direct except for at the bedside so I commend you for the research you've done for listening to the voice of the patient and I can think of no better way than to celebrate celebrate International Patient Safety Day by calling that out I'm going to share my screen now and the presentation that we're going to do today my colleague Dr. Mon Petit who is a great phenomenal individual to work with we're going to talk about things that will summarize perhaps the day that you've actually the week that you've had in some ways as Salvador mentioned this is I represent the Langston Center for Innovation in Quality and Safety which is housed in the VCU Virginia Commonwealth University School of Nursing this center was established almost a decade ago now the center was named after a former dean of the school but the work of it became possible the funding became possible through a direct partnership with VCU Health which is our hospital and health system it's a very unique center in that it is interprofessional we offer a number of programs some of the are similar to the programs that you've had this week where we do quality training and have that experience with various people that need to be trained in subjects around quality and safety we also have developed what is known as our affiliate scholars program and I'm very proud of the fact that Dr. Montpetit and Salvador who you can both see in this picture are part of the inaugural group of physicians some non-medical personnel who have done work in the field of quality and safety and of course there are nurses and physical therapists and other people that comprise this group of scholars and they represent a variety of perspectives which is what's really exciting for us so I'm going to invite you to take a journey with us today and talk a little bit about in developing so if you'll move ahead to the next slide there we go and now I can see it as well so there there's the Langston center and here's the group of affiliate scholars that I was talking about so again this year we've added some additional people from all over the United States and Brazil so you have representation in our group and we're very proud of that so the next slide would be if you move to the next slide the journey that we'd like to take you on is one where we share how do you develop a comprehensive quality program and as already has been shared by Marlena and Salvador we know that from the programs that you've done this week that you have standards that come from your national organization we know that you have had training and quality improvement tools but we're going to try to frame this from a bigger perspective so quality and safety begins with individual and team performance we'll talk a few minutes about standards development one of the most important things that never gets discussed is that decision making is a critical part of every aspect of quality and we kind of just go over that and not recognize that there are different kinds of decisions that are made from different perspectives we'll talk briefly about some of the QI tools and design tools and then we're going to talk about ways to enhance the uptake of evidence which is a major problem in terms of speed and trying to get great practices at the bedside next slide please so as we begin this journey we're going to take a look and never forget that quality begins with people the people that we choose to work in healthcare and again in many quality improvement programs we seem to forget that it does matter who you have performing clinical care so there are four dimensions of knowing that seems to be very important for us to consider when we look at who is at the point of care who is at the bedside first of all the people at the bedside we want them to have the cognitive knowledge that they need we need nurses to understand holistic perspectives of the patient the patient experience the family experience and the community experience we need physiotherapists who understand motion and energy and how that carries out we need physicians who are good diagnosticians and who know the best way of practicing so keeping up to date and having cognitive preparation is critical but also equally critical we can be a powerhouse of knowledge but if we don't have relational capacity to integrate with each other and to partner in a way that shows respect and dignity for each profession we miss our opportunity we also know that we need skills and technical abilities I recently had cataract surgery I wanted a very skillful physician to do that surgery I wanted someone also who was knowing what they were doing and who was able to relate to me as a patient and then that gets into the fourth dimension which is to really say there's a moral and ethical foundation that we want to make sure I did not want to have surgery unnecessarily and so the fact that I had surgery and it was appropriate brings in a moral dimension an ethical dimension to the care that I received so when you think about your human resource element you always want to start out with people who are cognitively prepared skillfully prepared relationally intact and morally and ethically sound next slide please I believe that's also the core of great leadership so talk for just a minute about standards standards are critical in terms of standards are where we agree that there is a best way to practice and so you talked earlier we heard one of your presenters talk about Donna Bede and structure and process and outcomes those all represent standards of excellence and so we have to agree upon those standards so a standard is something that gives direction for either and this is where we have to think about this some standards denote minimum care while other standards are optimum care so standards have varying ways of being understood and interpreted but these standards unify and structure human behavior some standards are prescriptive and some may give us some leeway but I'd like to share with you that I think of standards in three ways the first is what I would call primary standards and that those standards are care care expectations that can deliver regardless of the medical diagnosis and regardless of where they're at we expect all patients to have an experience that is pain free we expect all patients to have the care of the skin so that they don't have breakdown we expect all patients to not fall and have untoward events the second kind of standard is a procedural standard there's a best way to do certain procedures and in our professional training we're almost always prepared to those procedural standards but the third is kind of where the protocols that you're using are developed and those are population specific standards there is a best way to care for a patient with COVID there is a best way to care for someone with cataracts there is a best way to tie the diagnosis the medical diagnosis with the clinical care that people receive and with standards we can find measurement we'll go to the next slide please I'm hoping that what you can do now is begin to see that if we start with individuals who are capable and we start with individuals who know what the standards of care are that we're going to make the best decisions so let's talk for a minute about where decisions get made decisions get made for quality and safety starting at the bedside the practitioner who is there must deal in real time and make decisions that often are life and death decisions there is no way that you can supplant that reality and so we have to acknowledge that quality and safety always starts with individuals but that's not where quality and safety ends and I think that this is why it's difficult in healthcare systems to think about the other ways decision making is a complex and often understudied area there are sometimes logical decisions that get made but in the case of COVID where there were no standards they're nonlinear we don't know the causal effects we had to experiment with that together so you can see just from the example of performing cataract surgery which was very logical and linear to the care of someone with COVID is a very different experience so we have to look at individual and group behaviors and the other thing about critical thinking is that we also need to tie it to critical action there we don't talk about critical action but the timeliness of decision making really takes a lot of that's where efficiency and effectiveness comes in so let's move to the next slide because we're going to talk about some different kinds of decisions that get made probably one of the things that are most important over time is to think about how our key processes are established and most accrediting agencies will look at how medication system is developed how is the system for patient admission set up what do we consider when we do a baseline assessment of the patient all of these are processes that incorporate the way we're going to do our work now many of us don't think about this on a day to day basis we just go into work and we interact with the systems that have been put in place regardless of how they're designed and regardless of whether they're efficient or effective there are huge variations for example in an electronic health record some of them are very efficient they're designed to retrieve information very rapidly and very quickly but others aren't some are very complex and there's multiple screens to get through the information so the design of that system has a lot to do with how people are going to spend their time this last week it was reported in the United States that nurses who travel for a living there was a hospital in California where the electronic health record was so complex that they refused to work in that hospital so we can see that there's a tie in between how we design our systems I get care from a health system in the Midwest of the United States if I go to urgent care I can check in within just several minutes it's that efficient if I go to the larger health system it takes me I'm told I have to arrive at the hospital an hour and a half to two hours before the procedure begins so you can see the nurses and the physicians and others who interact with those systems are spending wildly different amounts of time between one system and the other system so the challenge is that quality improvement is about designing through the lens to include the lens of the patient experience what is going to be most effective what will be the most expedient for us to interact with as providers now we know that there are special tools sometimes we've got to use tools for the right reason in the right way so when we want to look at processes and how they've been designed we're going to use tools that you heard about probably earlier this week from the IHI we're going to use cause and effect diagrams and we're going to use check cheats we're going to look at control charts we might even use statistical process control all 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 these are tools that absolutely will get us to form and design systems that are efficient and effective and if we let this go on too long over time our processes absolutely can become too complex too burdensome and we keep adding on and we never go back to the core system and take a look at its integrity let's move on to the next side because one of the things that's very exciting right now in healthcare is that we are adopting the principles that are coming out of design thinking one of the things I love the most about design thinking is that we're not trying we don't start trying to scale it we start with the individual patient or a very small group of patients that are the focus of our interest and so we start with that patient point of view and we carry that all the way through the design of something before we start to scale it design thinking is used when we want to be innovative when we want to create a new strategy a new process a new piece of technical equipment it is where we get to use creativity and build the patient experience in from the get go which is one of the hallmarks of the Langston Center itself we focus on innovation in quality and safety we have intentionally tried to put innovation and quality and safety together in the same set of events so when would you use design thinking when you need to do something that is truly breakthrough and I'm going to again use Salvador's design for patient feedback this was an innovation this was created through design thinking so when the quality goal is to solve a new problem that's not tied to existing processes or to introduce a new solution eventually we will want to make that scalable so for leaders who are trying to make decisions about how to form a team how to tie this all together we need to think about is this at the point of care decision making is it at the point of redesigning or improving a process or is it about innovation and if it's about innovation we're going to use tools that include visualization using images to identify where we're at we're going to do things like journey mapping where we take the patient's experience and the user's experience which can include those of us that might be using a technology and we're going to use ethnography to really go through the experience so that we understand it at a much deeper level and through a very different lens than when we just impose our professional knowledge and say we know best because I'm a nurse or I'm a physician or I'm an occupational therapist or a speech therapist therefore I know the best what's good for you creative and design thinking takes a very different lens so the other thing that is really fun and we could talk more about the tools that are used but we don't have time today to do that but I do want to put a shout out the thing I love about this is prototyping we don't wait to prototype in design thinking when we do process improvement it's slow it's pretty arduous process it takes a lot of time whereas in design thinking it's very rapid we play with things we don't try to make actual prototypes until we've experimented with those prototypes so with that we'll turn to the next slide so what I'm going to turn this over to Allison at this point in time who's going to share with you some of the work that she's done and we've had the good fortune to publish a manuscript around this but Allison works directly with a health system that is increasingly a learning health system so she's going to share her lived experience in a role where she gets to support nurses and other clinicians at point of care practice she also is in a position where she interfaces with process development and she's helped develop and improve some of the processes at VCU health and now she's working in this space of design thinking where she's doing work and innovation so with that I turn this over to my colleague Dr. Allison Monpetit thank you so much Michael and I would just like to echo your opening comments to Salvador and the gratitude for the invitation to be here and to connect with you today I'm so delighted and thankful and grateful to share space with you as we talk about some really important elements related related to patient safety specifically as Michael described the learning healthcare system is a definition or a concept that is described by the National Academies of Medicine and what it really seeks to capture is how we function in healthcare how we make those decisions how we integrate and connect with each other just as Michael described earlier in very simple terms to me a learning healthcare system is one that integrates both our research us trying to identify and generate new knowledge while we're translating and bringing the best evidence to our patients and it's also about us improving our own performance you know oftentimes we have the best evidence in practice but we're all humans and to err is human right so we're always seeking to improve the way we perform and it could be just simple change management or as Michael described we may be innovating and we may be innovating through design thinking or innovating new products as in the healthcare system it is quite unique when we have a safety event my experience is we sit at a table we look at what happened and we ask questions how do we prevent this from happening again what was the root cause of this safety event and when you look at our action item list you can find research you can find questions that need to be answered you can find new things to translate into our organizations and into practice or you can find just ways that we need to tweak our performance so it's truly about integrating one of the challenges though with integrating is that you have various levels of expertise across these different methodological silos Michael walked you through several different types of tools that are used in these different areas so it's really important how we connect with each other how we respect each other's voice perspective and expertise when we come together to solve problems next slide please so Michael referred to what we had worked on together because there's we talk about the skill we talk about the knowledge we talk about the information but there's also that relational element that is sometimes not truly discussed and if any of you have engaged in bringing change into your organization I am sure that you've experienced many of these effects particularly because it is very important oftentimes we are attached and connected to the way that we've been practiced and even if new information is presented that counteracts what we have been previously thought to be true oftentimes it's a hard and often an emotional process that we have to go through to be ready to make that change we talk a lot about our changing environment I think that's something that through the pandemic we've all experienced but we have to create space to address that connection and emotional context as we move into solutions so addressing the emotion and focus but then moving into the problem focused So I would like a moment just to share with you the five components of those elements that Michael and I have had many coffee time discussions about over the weekends about what leads to a successful change in practice what elements are there that we can help to shape as we connect and move and bring the best practice to our patients next slide please so the first element is really about the energy what energy is around what you're trying to move are you is there passion for this to change are you open interestingly the team that I work with and serve in our health system we consider ourselves to be change agents to consider ourselves to be experts in supporting implementation so the implementation of the new practice in the environment and one of the things that we joke about as a team is that it requires us to be almost emotional intelligence ninjas if you will we have to not be so attached to pushing a change we have to read the environment we have to read the stakeholders the key stakeholders and identify what is the energy around this at this moment are we even open to changing in this moment are we being inclusive are we accepting are we creating psychologically safe spaces for having these discussions or are we closed and are we being divisive are we rejecting other notions and so being able to navigate that energy of change is critically important for success and oftentimes it's that energy that prevents things from moving forward the second element is that emotion one of the things about this area is acknowledging what's being left behind creating that safe space to just let go and talk about the emotion if you silence the emotion in the process it's going to pop up later it'll either pop up later in the change or somehow it is going to be acknowledged and it's going to be addressed so creating that space purposefully up front in a psychologically safe environment is critically important as you're navigating change and it's also understanding the pace at which change comes right now in our healthcare system we're navigating a lot of change all at once we're changing our electronic health record in the middle of a delta wave from the pandemic and so noticing and reading our leaders and what are they capable of taking on it's an emotional time with change and the messaging that with which you deliver the change is critically important important being positive not fear based and really trying to create a connection among change and really assuring that they see how their emotions how those things are being addressed the third component is engagement how engaged are we is this something that's being told is there a group that's making a decision and people are being asked to respond or are we truly engaging the bedside on patients and how we can address this problem is it hierarchical knowing that when we have multiple perspectives on a problem that it really enhances our ability to have appropriate solutions the fourth is expectation and what are we expecting and managing those expectations are critically important are we expecting something to change right away are we showing the quick wins and creating a long-term vision and keeping people engaged is it realistic what we've set forth and are we having a focus on accountability and not the shame and blame game that you can often see as things are moving forward but are we truly accountable to our individual and our organizational or groups and making sure that the practice is moving forward the final component is execution and is there there's a even though there's a knowledge in doing we also need to make sure there's knowledge acquisition so when we are moving through change we know change doesn't just miraculously happen so do we have a true mindset of any error is not an error or failing it's actually learning it's learning a different way the same for being proactive can we look at a proactive approach rather than a reactive approach and are we synthesizing and creating simple communications and solutions Michael brought up that example of nurses leaving because it was too complex with so many things impacting care the more we can simplify and create simple structures the better we'll be next slide please so in summary this is as much about the people and individuals as it is about the organization systems and tools with which you work and integrating and connecting and being connected with each other as we address problems as we try and create the most safe environment for our patients is critically important I'll send it back over to Michael for any closing comments but again we thank you so much for this opportunity to take you on a journey with us and we hope that we stay connected in the future and look forward to more collaborations thank you Allison and I'm always inspired and in awe of what it takes to again to fully execute and implement the program so I guess in summary the thing I would add is just simply that the elements that we've laid out today are critically important for those of you that are leading quality improvement initiatives you will not be able to get a good execution of a new design of something if you have ill-prepared people to accommodate it so starting with people who are your people how are they prepared how are they supported secondly are the standards clear have you established standards do people know what they are do they buy into those standards the third area is to recognize that there are different kinds of decisions that lead to quality and safety outcomes some of those and most important are those that happen every day every moment at the bedside they're happening right now but they're also happening as a result of the way we've designed our systems and processes and that really can be a burden or it can be a relief so we want it to be a positive experience that brings us to the opportunity to make decisions that are creative and innovative we sit on a lot of creativity that never gets played out in our health systems today and Salvador broke the mold when he thought about taking and listening in real time to patients that was probably something a lot of us have wanted for years but no one took the creative time and energy to do it and then Allison so eloquently laid out we have to pay attention to people the pace what else is going on we have to put our quality programs in context the context of our day to day and our lived reality and so especially during this time where COVID is ravaging and really testing our systems abilities testing our capacity to whether our public health systems speak to our acute systems or our primary care systems fit with our ambulatory systems we've got a lot of work to do in this field so for those of you that are doing this work know that it is critically important and we hope that this framing gives you something to help with as you're thinking about all the different components that drive the patient experience so that we can deliver quality and safety not only for our patients but also that we can keep our staff and our professionals in an environment that is also quality and safe for them so I think we have probably some time for maybe questions that we could respond to so I'll turn it back Michael e Alison que brilhante que coisa linda assim e a capacidade de vocês de tentar resumir em enfim 20 30 minutos aqui realmente o que é importante né vejo muito essa questão da liderança e inovação hoje a inovação realmente é um atributo do grande líder hoje né uma necessidade inovarmos nos processos mas no final do dia como diz o americano é tudo gestão de pessoas né deixaste de uma maneira bem clara como que a gente gerencia as pessoas e eu gostaria de fazer algumas provocações para vocês que estão acostumados a liderar pessoas nós temos já uma experiência uma certa idade então vamos considerar que temos uma geração baby boomers e temos uma geração x que entende liderança de uma maneira mas nós temos vários novos profissionais entrando no mercados y mileniums z enfim que já é uma outra perspectiva isso tem sido para vocês um desafio na prática ou tem sido na verdade até mais fácil de trabalhar com liderança e inovação intern ou resident physician as someone who não não tem muito conhecimento ou experiência in this dia e age they may have more knowledge and experience around things like technology um they may be very creative and we squash that creativity because we think they're too inexperienced but in fact they're fresh they bring a new lens to the table so I don't worry so much about the generations what I worry about is are tapping the human potential that each of them brings because one thing that unifies us is that we want we want to make a difference in people's lives and that is not generational as a matter of fact our young generation has grown up in a global world they're much more concerned about global health environmental health and well-being and how that impacts us it's not something my generation thinks as much about so I like not in titles of leaders but I want us to all feel like we are leaders when we do our clinical care Allison what are your thoughts about that you work far more directly with a lot of the new graduates you know I have to laugh when I think about this you know I'm a Gen X and it's it's quite comical at times where I'm like well my generation would have never and I think have I really gotten to that space where that's coming out of my mouth but truly some of the key challenges that I think we we have observed is how do we create just in time education and communication because our traditional modes of communication are a bit slower which our younger generations are not as used to they're used to being connected and getting answers right now so that challenge in a large health care system and I think COVID really highlighted some of those inefficiencies in our systems how do we let them know and have them situationally aware of a change that has come so that's been something that we've tried to get group think around and I think group think is one of the concepts that you see with the generation when they look at reviews online when they listen to the voice of the group and they trust the group think is really important engaging in a team is really also important and I think connecting with the value being valued as an individual being seen as an individual and valued for their contributions is also something that we're trying to take a harder look at and how we create that in our healthcare system we have close to 4,000 nurses and so how do we have that feeling because I think a lot of nurses are leaving the profession I mean that's something that we're watching and happen in real time right now where nurses are leaving the bedside and so I think it's something that's critical to address now and I think you're bringing up a really good point because the this generation safety is a critical element and what you're doing Salvador with this application it is that's hitting those key areas it's real time it's just in time it's quick it's information that we need to be able to move and turn on a dime and so I just so many kudos to you and your team for tackling that effort because it's going to be a solution that is critically needed in our time thank you perfect I'm gonna we have two questions from the audience so one is from Rodrigo so he said culturally error and failure are seen as events that cause damage to health systems but error and failure enable learning and generate innovation how can we balance the culture of error and failure in healthcare organizations that's a tough question yes that's a great question there are different kinds of mistakes that get made and I think in hospitals and healthcare systems we try to be so conservative that we limit people's abilities to function because we're afraid of error and so I would just say this it's very important that we understand that major errors that do involve patient safety can be catastrophic in nature and we must take those very very seriously but I would also suggest that we can't be afraid of the mistakes we make no one has ever developed through life if we think about ourselves as children the best learning experiences were when we fell or when we scraped our knee or when we did we have to make mistakes to learn and so the goal is to take out those opportunities that would cause grievous levels of errors and still create a balance in terms of how we respond and deal with errors and again I do go back to say we should look at individual competency if there's a flaw there that should be addressed if it's a process error was built so we should look at errors in different ways and not just one standard way Allison yeah I think you're spot on and if I may add you know one of the things that we adopt is what is called just culture where we create those psychologically safe environments and expectations of leaders for example no one at least I don't think so no one goes into health care or into any task to make an error so we have to go in with the benefit of the doubt always that this error was not done on purpose and so just very black and white if there's a member of the team that's made a mistake from my own perspective my first question is always are you okay because it is it's emotionally heavy to make a mistake particularly if it results and a harm to a patient and I think one of the things that we don't talk about is what happens to healthcare providers when they make a mistake and their psychological state is not addressed and cared for we 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 focus on the patient and rightfully so but equally we have to think about that healthcare team member and how do we put arms around them to say to err is human I remember as a new graduate nurse my first mistake and I was sobbing like I was a child because it was so heavy to make that mistake so I think as leaders it is our burden and responsibility to care for the hearts of our team members first but then also go into the safety of the patient obviously and asking is the patient okay are you okay okay now let's start doing a deeper dive into was it a system error exactly what Michael was saying is this an education error did you not know or you know doing the drill downs once the team member can go there but I mean that's that's my perspective of you know when we've had to counsel and help team members because we've lost we've lost nurses I mean I spent time teaching on the academic side and I taught the intensive care unit clinical and I had some two really stellar nurses that went into an ICU position after new graduates after after graduation I followed up with them less than a year in and one of the nurses had a series of patients that were coded and eventually passed and even though it wasn't her fault and there wasn't an error it was just too much and she ended up walking away from the profession and leaving nursing altogether so I think it's truly it's truly about both patient and our teams wonderful Alison you know this I think that this pandemic shows up and exposed for the whole society that we all health care providers we are victims as well you know as you said we don't go you know we don't leave our house in the morning to hurt someone we don't do that never and we put 100% the focus on the patient which is right as you said but you know we have to take care of the people so this is very important the second concept perfect thank you for you know telling us that so I have a very straightforward question here Denise is asking about what do you guys think about the NMDS which is the nursing minimum data set system do you know that I don't know that sorry about it I know it very well because I was at the University of Kansas and we basically did the we we worked with Midwest Research Institute and the University of Kansas School of Nursing managed the nursing minimum data set for the American Nurses Association so let me give a really quick answer the nursing minimum data set was very difficult to develop because it tried to tease out those areas that nurses impacted primarily through nursing care now you know we work in teams and we know that care is often intersecting so to pull out something that nursing does without physicians or without you know other health care team members very difficult to do so the rigor that went into identifying these areas was very scientifically valid and the data collection was extremely reliable it was the first time ever that unit based information was ever collected we have a lot of data in our world that we have very little information and we had no information on how individual nurses in the on their units so it was a very big it was a very big initiative to finally have some metrics that look at nursing care I would remind you however it is a minimum data set it's not this goes back to the standards things there are minimum standards there are optimum standards this is a minimum standard the final thing I would say about it is that in recent years it left the academic set and it was purchased by a proprietary patient satisfaction organization and so I can't speak anymore to the validity and the reliability of it in terms of how they're adding additional measures to that data set I would hope it is done with the same scientific effort that went into the development of it but in recent years it's gone proprietary and I'm not certain and maybe Allison knows this but I'm not certain where it stands today but it was a very important contribution and it gave us unit specific information Allison do you have anything more to say it was tied to magnet and I believe it still is yeah we are looking and to contribute as well I do think it brings up a good point that Michael discussed which is again we're in it's teams and attaching to individuals often has a negative connotation to it I think some folks can see it as you know we're trying to it's like a what is the cause and really it's so multifactorial I think the intention though truly is to show that with advanced training and certification that you can support more positive outcomes so I think the intention of the nursing minimum data set is truly an important one and one to investigate but we have to recognize that some folks are going to see some of the negative and you know anytime information information can be used for positive it can also be used for negative but I do think the intention is a positive one and it's one that we are evaluating in our organization as well perfect Michael Allison you know I have no words to express my gratitude I hope I can see you guys pretty soon live again dinner on my own okay I'll pay the dinner is the minimum that I can do you know pay some wine and we can have a great dinner together and talk about it thank you very much for sharing with our Brazilian community and your knowledge or experience and it allows us to connect you guys you know so we have a community working hard in Brazil you guys are working hard here and I mean this is a global problem we have to work together to develop that so having said that thank you very much and I open up for you know your final considerations I just want to say thank you for both I know I speak for Allison and myself we are both global thinkers and we love our brothers and sisters that are from all disciplines that are providing care to the people in our respective countries so thank you for the gift of bringing us together it's been very special yeah I think just to add you know the disconnection is an illusion I mean we're all connected we're all working on the same problems this is a global problem we're a global community and it's only through together with like minds and hearts that we're going to focus and solve some of these current challenges so I thank you for this opportunity to connect and I am certain that the connections that we've made here will last and will echo and have a ripple effect in the future so thank da nossa comunidade estou com o coração repleto de alegria estou um pouco emocionado até com esse momento e agradeço demais pela participação de todos ao longo dessa semana e vamos só ampliar essa voz vamos ampliar esse trabalho para que a entregar mais qualidade mais segurança para os nossos pacientes tá bom fiquem com Deus Deus os abençoe e um bom final de semana a todos até o no que vem, se Deus quiser, com a segunda semana internacional de segurança do paciente da Safety for Me.